Olá, boa noite. A longa espera por um acordo. Depois de um final de semana de negociações entre governo e representantes dos caminhoneiros, a categoria manteve os protestos e crescem os impactos do desabastecimento na sociedade. O panorama de hoje faz um balanço da paralisação uma semana após o início das manifestações. As longas filas em busca de gasolina que chega a contagotas nos postos da capital. No interior do estado, municípios decretam situação de calamidade pública pela falta de combustível. E os caminhões que continuam parados na beira das estradas gaúchas. Veja também os gols da dupla Grenal na rodada de final de semana do Brasileirão. A greve dos caminhoneiros entrou hoje no oitavo dia. Depois das medidas anunciadas ontem pelo presidente Michel Temer para pôr fim às manifestações, o governo federal demonstrou otimismo ao longo desta segunda-feira, falando em retomada gradual da normalidade em todo o país. Mas, aqui no Rio Grande do Sul, muitos caminhoneiros autônomos garantem que o movimento vai continuar. Conforme o último balanço, existem 95 pontos de protestos nas rodovias federais gaúchas e 131 nas estaduais. Em Canoas, na região metropolitana, nas proximidades da BR-116, um grupo de caminhoneiros segue acampado há uma semana. Em protesto, por alguns minutos, eles bloqueavam a passagem de veículos. Segundo os manifestantes, havia mais motoristas no local, mas com a possibilidade de escolta nos últimos dias, alguns decidiram sair. A comunicação entre os grevistas é feita pelas redes sociais e, conforme os caminhoneiros, não há prazo para encerrar a greve. Para eles, a última proposta do governo federal não resolve a situação. O que ele quer baixar 46 centavos no diesel, com certeza ele vai repassar na gasolina. Eu tenho carro, eu tenho moto, então ele acha que vai tirar do diesel 46 centavos e vai me repassar na gasolina. Eu vou continuar pagando os mesmos 46 centavos, então não vai mudar nada. Já em frente à refinaria Alberto Pasqualini, há um grupo de motoristas de aplicativos, motoboys e apoiadores do movimento dos petroleiros. Por volta das 4 horas da tarde, moradores de Canoas e do entorno da refinaria saíram do centro até a entrada da Refap. Fora a TV! Fora a TV! Os caminhões de combustível que saíram da distribuidora... ...sob protesto. A paralisação de 72 horas dos petroleiros está marcada para quarta-feira. De acordo com o Sindipetro, a mobilização estava prevista há meses, mas foi antecipada por causa da greve dos caminhoneiros. A principal reivindicação da categoria é o fim da política implementada pela administração da Petrobras. O Pedro Parente apresentou há um mês e pouco atrás uma proposta de venda de ativos que coloca dois polos específicos. Um do sul, que pega a refinaria do Paraná, a Repar, e a Refap, e um polo nordeste, que é a Rilã, na Bahia, e a Abriu e Lima, em Pernambuco. Dois polos separados em que vai junto com as refinarias todo o mercado consumidor do entorno delas. Então, isso demonstra o interesse da direção da empresa em entregar o mercado dessa região. Nos postos de combustíveis da capital, não teve jeito. Alguns esperaram horas na fila e não conseguiram abastecer com a demanda de uma semana concentrada em um único dia. Em dois postos, a pequena quantidade de carros era ilusão. Só havia gás natural. Neste outro, o boato de que havia combustível fez muita gente ficar esperando, mesmo sem previsão de abastecimento. Já na Zona Norte, a fila de dois quilômetros e meio só não era maior do que a indignação dos consumidores. Gastando dinheiro, pagando impostos para ficar numa fila imensa. Isso é o país que eu quero? É isso que eu vou ensinar para os meus alunos? É complicado, né? A gente está passando por um momento bem difícil e a gente não vê uma perspectiva de futuro e nem é nenhuma esperança, assim, né? Então, está bem difícil. Vilmar estava sem dormir. A madrugada foi de Romaria. Ontem eu fiquei nessa fila aqui, para o meu carro, eu peguei das dez e meia da manhã, fui até as duas e meia da tarde, nessa fila aqui, e botei cem reais no meu carro. E de noite fui para o Garopa, passei a noite no Garopa e saí de lá agora de manhã e daí peguei um carro de um amigo para botar mais cem reais. O PROCON foi até o local verificar se não havia abuso no preço cobrado. O abastecimento foi limitado a cem reais por veículo. Os dois minutos da bomba eram festejados por quem conseguiu abastecer. Eu estou contente, porque eu tenho minhas crianças, né? Tenho meus nenenzinhos em casa e eu estou com a gasolina para trabalhar a semana aí, né? Então, a gente garantiu a semana aí e estou confiante que vai dar certo isso aí. Tomara que dê um jeito, né? Que agora eu não sei onde é que a gente vai abastecer de novo, né? De repente, a pior notícia, a gasolina estava acabando. Agora está batendo desespero, né? Porque não tem gasolina mesmo, então temos que voltar para casa. E exatas 25 horas depois de reabrir o atendimento, os 34 mil litros de combustível, que normalmente são vendidos em uma semana, acabaram. Este aqui é o último carro que vai conseguir abastecer. A Brigada Militar orientou os motoristas e o gerente do posto colocou os cones tão detestados por quem tem o tanque vazio. Eduardo, o último da fila, começou a acreditar na sorte. Pena que não é o meu carro, é o carro da empresa, né? Como é que está o teu? O meu tem mais de meio tanque. Eu enchi segunda, ia viajar e dei sorte. Então é sorte em dobro. É, sorte em dobro, é verdade. Seu Jorge foi bem menos feliz. Ele ficou de fora da fila dos que poderiam abastecer e sem gasolina. Fiquei engatado aqui no poço, aqui na... Vou chamar o vírus para levar o carro, né? Fazer o que, me diz, né? A IPTC informou que o transporte coletivo da capital começa a normalizar a circulação a partir de amanhã, quando os coletivos passam a operar com a tabela de sábado entre os horários de pico. Isso representa 80% da frota de um dia útil. Lotações e táxis seguem atendendo normalmente. Nesta segunda-feira, a espera foi grande nos pontos de ônibus de Porto Alegre e os veículos estavam superlotados. As universidades suspenderam as aulas por causa das dificuldades de locomoção. Ruas vazias em plena manhã de segunda-feira. As dificuldades de se deslocar pela capital aumentaram na segunda semana de desabastecimento. Os ônibus urbanos aplicaram novamente a tabela reduzida. Fora dos horários de pico, as linhas circularam apenas de hora em hora. Mas, na prática, os horários eram ainda mais espaçados. Uma hora e meia agora. Quando passa qual é a situação? Lotado. Às vezes nem para, né? A minha linha não é de hora em hora. Demora sempre um pouquinho mais de uma hora. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul orienta que as instituições avaliem as condições de sua localidade para decidir sobre o seu funcionamento ou não. Caso as aulas sejam mantidas, é recomendada a transferência de trabalhos e provas para não prejudicar quem não consiga chegar ao local. A Secretaria da Educação informou que as escolas da rede pública estadual devem funcionar normalmente amanhã. Ocorrências pontuais serão tratadas caso a caso. E veja depois do intervalo, municípios do interior do estado decretam calamidade pública devido à greve dos caminhoneiros. E ainda os gols da dupla Grenal na rodada de final de semana do Brasileirão. Por todo o estado, a mobilização dos caminhoneiros é intensa. Nesta segunda-feira foram registrados novos pontos de bloqueio nas estradas. O desabastecimento nos supermercados e a redução na oferta de combustíveis são as principais dificuldades enfrentadas pela população. Empresas e indústrias contabilizam prejuízos e suspendem atividades. As emissoras parceiras da TVE trazem mais detalhes sobre os reflexos da greve nas regiões Sul, Central e Norte. Em Erechim, a greve dos caminhoneiros continua. Nesta segunda-feira, o oitavo dia da greve, os veículos seguiam parados às margens das rodovias BR-153 e RS-135. Assim como na maioria do país, os postos de combustíveis seguem sem gasolina. Aqui em Erechim, as bombas nem sequer foram ligadas na manhã desta segunda-feira. A falta de combustível também afetou a rede de ensino, que sofre com a questão do transporte escolar que não tem como reabastecer. Nos supermercados, alguns produtos também já começaram a faltar. A maioria dos supermercados estão sendo abastecidos apenas por fornecedores locais. A crise também afeta as grandes indústrias, como este frigorífico, que já anunciou a parada em suas atividades pela falta de matéria-prima. Uma medida que deve gerar um prejuízo de mais de 50 milhões de reais à empresa. A situação também preocupa os prefeitos da região do Alto Uruguai, que juntos, nesta segunda-feira, decretaram uma situação de calamidade pública. Esse diretor de uma empresa metal-mecânica, com mais de 200 colaboradores, já está há cinco dias sem poder transportar sua produção. Cada dia em que a empresa não entrega seus produtos, deixa de receber 500 mil reais. Ele garante que o prejuízo já ultrapassa 2 milhões e 500 mil reais. E caso não haja interrupção da greve, na próxima terça-feira poderá paralisar completamente as atividades. Nós temos um estoque de segurança maior para atender o cliente. Só que acima de cinco dias de parada, começa ciclicamente a faltar matéria-prima, componentes, consumíveis. Junto ao Porto de Estrela são filas e filas de caminhões parados. O Eduardo Silva tem 54 anos. Desses, 32 como caminhoneiro. Indignado com a desvalorização da categoria, nos falou sobre os custos e quanto sobrou de um transporte que levou quase um mês e meio. Eu sou um simples caminhoneiro que viajei na última viagem, fiz 16 mil quilômetros, viajei 42 dias, faturei 36 mil reais. É muito dinheiro, né? Eu só queria saber, sabe o que era? Se você ia adivinhar quanto sobrou para mim, eu, proprietário de um caminhão, e tenho só uma pensão alimentícia para pagar. 3 mil reais, sem tirar meu salário, sem tirar desgaste de pneu e sem tirar troca de óleo e filtros do meu caminhão, que só a troca de óleo e filtro dá mil reais. A falta de alimentos nos supermercados é uma das principais preocupações em Pelotas, na região sul. Leite, pão, frutas e verduras são os itens mais atingidos pelo desabastecimento. O transporte público está garantido pelo menos até amanhã, com horário reduzido. As aulas estão suspensas nas escolas municipais até quarta-feira. Durante o dia, filas se formaram em busca de gasolina nos primeiros três postos a receberem combustíveis na cidade. Na RS 734, que liga a cidade de Rio Grande ao Balneário Cassino, duas barricadas impediram a locomoção. A primeira, feita no Parque São Pedro, iniciou no começo da manhã e deve permanecer até a terça-feira, de acordo com os manifestantes. A outra barreira foi montada no Balneário Cassino, onde os manifestantes impediram a passagem de todos que tentavam utilizar a RS 734. Devido à redução na circulação do transporte público, a Secretaria Municipal de Educação cancelou em nota as aulas nesta segunda-feira. Nas escolas da rede estadual, as aulas também foram suspensas nesta segunda-feira por parte da Secretaria de Educação. E para garantir o abastecimento de combustível aos serviços essenciais, a Polícia Rodoviária Federal vem realizando a escolta de caminhões no Estado. Confira no resumo do dia. Dezenas de cargas sensíveis foram escoltadas, incluindo água e oxigênio hospitalar. Além do efetivo em terra, a PRF também utiliza monitoramento aéreo para acompanhar os pontos de concentração de manifestantes nas estradas do Rio Grande do Sul. Uma cavalgada de apoio aos caminhoneiros percorreu a região metropolitana de Porto Alegre. O grupo saiu de Via Mão e seguiu pela RS 040 até a capital. O grupo queria chamar a atenção para a responsabilidade do governo gaúcho na solução da crise. Também em Via Mão, uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil prendeu hoje um homem de 21 anos acusado de pedofilia. Ele é suspeito de engravidar uma menina de 11 anos. Um inquérito já foi instaurado e o abusador deve ser indiciado por estupro de vulnerável. Vamos falar de esporte agora aqui no Panorama. Já está conosco a Cristiane Matos, depois da primeira rodada, enfim, a dupla Grenal combinou suas vitórias e estão, inclusive, perto do líder do campeonato. É isso, né? Muito boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Foi um final de semana quase perfeito para os representantes do Estado. Na Série B, o Juventude quase venceu o São Bento fora de casa no sábado, mas ficou no empate em 2x2. Já o Brasil de Pelotas ganhou do Londrina com autoridade no Bento Freitas por 3x0. Tanto a papada quanto o Chavante subiram na tabela e se afastaram do Z4. Já no domingo, o Inter saiu perdendo, mas jogou melhor que o Corinthians e venceu de virada num grande jogo no estádio Beira-Rio. E fechando o final de semana, o Grêmio sofreu lá em Fortaleza, mas bateu o Ceará e confirmou a sua terceira vitória na competição. Vamos então ver os gols da dupla? Olhe na tela. O Inter começou a partida pressionando o Corinthians, mas quem abriu o placar cedo foram os paulistas. Aos 4 minutos, Romero cruza para a área, Klaus não acompanha o atacante e Matheus conclui para o fundo das redes. 1x0 o Corinthians. Mesmo com o gol tomado, o Colorado seguiu pressionando e criou boas chances no primeiro tempo. Mas o gol só surgiu na segunda etapa. Luca cruzou para a área, a zaga corintiana não afastou e Damião concluiu de primeira cara a cara com o goleiro. Era o empate, 1x1. O Inter seguiu melhor no jogo e pressionando o timão. E a recompensa veio nos acréscimos. Zé Carlos fez lançamento, Mantuana parou errado a bola e tropeçou. Rossi aproveitou e concluiu o rasteiro de fora da área para o fundo das redes para fazer o Berahil explodir. Final de jogo, o Inter 2, Corinthians 1. Com o resultado, o Inter agora é o oitavo colocado com 11 pontos, 3 a menos que o líder Flamengo. Com a volta de Everton para o ataque, mas sem Luan, o Grêmio produziu mais que nas partidas anteriores. O Cebolinha chegou a mandar esta bola na trave do goleiro Everson. Mas o Ceará também chegou com perigo na frente, principalmente com o Elton. No segundo tempo, o tricolor seguiu na pressão. Everton chegou a cair na área neste lance, mas o árbitro Wagner Hewai mandou seguir. No segundo momento, o atacante sofreu um pênalti, mas o árbitro entendeu que a falta foi fora da área. Após muito insistir, o gol saiu num contra-ataque. Kahneman lança Everton e o Cebolinha dispara pela direita. Ele chega na área, encontra Tony Anderson no meio e cruza na medida para o atacante cabecear para o fundo do gol. 1 a 0 o Grêmio. Com o resultado, o tricolor sobe para a quinta colocação com 12 pontos, a 2 do Flamengo. Líder do campeonato brasileiro. E foram essas as principais informações do esporte, mas eu volto daqui a pouquinho com o TVA Esportes, às 7h30, para repercutir mais essa rodada do Brasileirão, logo depois do panorama. Ótimo programa. Obrigada. Veja, depois do intervalo, o gabinete de crise faz balanço da paralisação dos caminhoneiros no Estado. Você já pensou em fazer o apadrinhamento de crianças, mas não sabe como? Uma escola de educação infantil de Porto Alegre criou uma forma diferente de ajudar os pequenos que estão em abrigos. Pela internet, são formados grupos que financiam os estudos da gurizada. São os padrinhos do bem. Veja na reportagem de Dalva Bavaresco. Dia de matar a curiosidade e descobrir novos sabores e aromas. É que teve degustação de frutas na aula de agroecologia. Miguel fez cara feia para o maracujá. Estou chovido, amor. Mas João aprovou. Gostoso. Eles fazem a colheita junto com a gente e eles participam desde o iniciozinho, né, da separação da semente, do plantio e a colheita. E por fim, daí dá para observar essa aula que é uma festa, né. A gente se alimenta do que a gente mesmo plantou. A gente vai se nutrindo um do outro do que a gente faz. Aqui os alunos descobrem de onde vêm os alimentos. No pátio da escola, por exemplo, eles podem colher fruta do pé, como nessa árvore de bergamotas. E ainda tem a Horta dos Pequenos, onde eles aprendem como é feito o cultivo de verduras e legumes. As aulas em meio à natureza são um dos diferenciais da escola, que atende crianças de quatro meses a seis anos. A ideia é ir além do ensino convencional. É a questão de ser focada no desenvolvimento global do ser humano, não somente do intelecto, né, do cognitivo, mas do emocional, do físico e do espiritual. A gente tem que ter um problema com a reportagem. Seguimos com outras notícias. Há pouco, o gabinete de crise que monitora os impactos da paralisação dos caminhoneiros fez um balanço da situação no Rio Grande do Sul. O abastecimento de combustível é uma das principais preocupações do governo gaúcho. Fizemos hoje um esforço bastante grande para atender, entendemos que em torno de 80 a 90 postos em Porto Alegre já foram atendidos no dia de hoje. Um esforço muito grande da escolta da Brigada Militar, das bases de distribuição aos postos. Panorama fica por aqui. A gente volta amanhã às sete da noite. Fique agora com o TV Esportes. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã às sete da noite. E aí E aí